O tempo não pode apagar nosso amor O casamento é uma renovação diária Uma manutenção diária Mas eu posso dizer para você Uma sociedade, Rafa, com tantas instituições Ou melhor, com uma instituição falida Que muitos dizem que é uma instituição falida o casamento A gente está corroborando que está com quem não indivíduo que não Não é? Um projeto de Deus, que o mundo está errado Fazer um trabalho de paz e vida Um trabalho de paz e vida Um trabalho de todo dia Tem dificuldade? Tem ainda Tem dia que sei que você está Não quer ver ninguém Inclusive o cônjuge tem Aí vem exatamente Aquilo que você Por responsabilidade precisa fazer Porque tem dia que dá vontade de ser progredido Aí responsabilidade você leva a dizer Eu não quero mais saber e tal Mas a cada dia A Bíblia fala que tu paz a cada dia O seu e o mais A gente às vezes deixa que olhar Não resolve e tal Oi meus irmãos Aqui nós estamos em Cancun Aqui é 17h53 Nós estamos a duas horas a menos no Brasil Nós temos uma mentoria de casais Aqui em Cancun Com renovação de votos e casamentos Junto com a pastora Cassena e com o pastor Jairo Nós da Gaster Turismo estamos fazendo toda a parte da organização desses casais Essa renovação de votos tão linda e maravilhosa É a nevera É a mesma Agora tá no ar É a mesma É a mesma É a mesma É a mesma Vocês estão de prova hein gente Eu quero Eu quero que você Eu estava com as meninas A gente vai se arrumando, aguardando o momento E a gente comentou sobre a gente Vai ter mais É Eu comentei até com a Andressa Eu falei assim Eu caso com o Jair mil vezes se necessário Porque você é meu parceiro de vida O amor da minha vida Desde o meu tempo E eu não me arrependo Do sim que eu venho pra você no altar E diria mil vezes mais Você é o amor da minha vida O amor que Deus preparou pra me completar Não existe Cassiano sem Jair Eu te amo Eu vou dizer pra você Cassiano Talvez pra algumas pessoas Ontem eu vi isso Depois você postou uma foto Será que eu tenho que estar sorrindo Eu posso dizer Nos teus olhos Nosso casamento não é fake É exato A gente não faz pra poder vender viagem Não faz pra poder pregar a minha igreja A gente faz que a gente vive É isso aí E quando a gente vive É porque isso sai da gente Mais triste Mais dificuldade A gente já passou isso Temos momentos Um momento de participação De grande alegria Mas também um momento Que a gente passou de tristeza Verdade Quando você falou aqui Sobre a falta do vinho E a falta da responsabilidade De não comer O que poderia voltar no meio de protesta É que tá ventando muito aqui gente Tô tentando ir pra um lugar Mas... É uma ilustração pra nós Porque eu tô aqui pra isso E também Mas entender que Falar pra vocês Mulheres Casualmente o marido Mas a gente exige tanto do marido Que a gente não faz O que a gente tá exigindo dele Então que nós do bem Sejamos as ideias Aquela mulher sábia Que a gente promessa Que cuida de cada detalhe E entende das necessidades também Porque às vezes a gente exige tanto Mas se esquece de fazer a nossa parte Então é uma via assim De mão dupla Aí eu brinco com o Jair Tá depositando Tá depositando Mas se eu E outro Então eu me coloco aqui À disposição E como desejo dizer Que você tá aprendendo E pra o que? Pra fazer E esse relacionamento Sempre frutificar Sem filhos Tá vendo? Né? Porque agora eu quero que nós fiz casa Me dê medo Mas assim Que a gente sempre esteja junto Sempre Eu te entendendo Você me entendendo Eu te subindo em vocês Eu me entendendo também Eu te subindo em vocês Eu te subindo em vocês Eu te subindo em vocês Eu te subindo em vocês